O maior amor. Tenho amor que atravessa eras e continua, grande, profundo, quieto e sem alarde. Abrange tudo, ocupa tudo, invade. Eu tenho amor de verdade. A cada dia por ele me apaixono. Renovo o olhar e sua beleza é plena. Aprendo com ele. Supero junto e somamos força da maneira mais serena. Passa por emoções variadas e incandescentes. Nunca se condiciona. É libertário. Sua euforia me contagia e toma e, em tudo, enxerga o extraordinário. Meu amor vive o invento do momento. Sabe que viver requer a grande arte. Me guia a sua sutil sabedoria e o prazer é a sua melhor parte. Tenho amor incondicional e absoluto que nem sei se mereço. Desfruto de seu mais belo fruto e agradeço.